Vem o que isso vai dar Ha ha Com a base forte Vem o que isso vai dar Ha ha Aliou com a base forte Vem o que isso vai dar Ha ha A base forte Vem o que isso vai dar Ha ha FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR VEM O QUE ISSO VAI DAR VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR FAPA DE FORTE, VEM O QUE ISSO VAI DAR Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar E se aliou com a base forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Veja o que isso vai dar Se aliou com a base forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Papá de forte, veja o que isso vai dar Nem o que isso vai dar A paz forte, nem o que isso vai dar